Se ler, se ler, eu quero saber Ler, é um mundo negro que me disposta pra você Que bom é? Se ler, eu quero saber Ler, é um mundo negro que me disposta pra você Que bom é? Se ler, eu quero saber A contada é um pedaço, eu quero saber Se ler, eu quero saber Se ler, eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Música 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 Música